Música Mas é tudo feio de barro? Interessante Música 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 Dá outra ali, você viu? A outra é legal também O preço é sempre lá em cima Tem como Música Música Essas coisas mais acabamento Mais sofisticado, o preço é sempre mais Olha lá a panela de fiália, maior é o preço também. R$ 70,00. Minha mãe levou uma vez. Olha o filtro, que bonita. Filtro 310, bonito o filtro. Filtro do São João. R$ 150,00, essa outra panela chique. Olha o bolo R$ 140,00. Olha o bolo R$ 140,00. O bolo R$ 140,00. Olha o bolo R$ 140,00. R$ 80,00. Carro de Guaralha, acho que é de Cunha. Mas deu copinho, né? Olha o Centrinho, tá vendo aquele carro ali, ó. Essa moto aí. Bonita aqui, mané. Um lugar lindo aqui. O senhor vem ficar o dia inteiro aqui. É. Tem muita chácara pra cima aí. Você largou o pé, tá ligado? Pega, um pouco sim. Vamos descer. Vamos pegar um carro aqui. Vou pegar um carro aqui. É. Olha o que bom. Que bom. Que bom, que bom. Que bom vocês que deu. Você está bem. Tchau. Tchau. Só fica descansando no PIR ali, ó. Interessante. Incrível de cidade. Um passo aqui em frente que tá... Se me engano ali, a rodoviária, um passasso com ele. Apertou aí? Não, não. Estou indo morrendo. Bom, quer rodoviária, né? Falou, obrigadão. Não me vi a rodoviária nunca. Já vi pela internet, né? Mas pessoalmente... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, vamos lá. Vamos lá. Legal, tipo um parque, ó. Olha lá. Muito bonito, hein? Não é parro. Deixa eu ver se eu tô no caminho certo. Um burrão que não tinha, não. É pará, carinho. É pará, carinho. Pará aí. Pará aqui. Pará aqui. Pará aqui. para o meu Castanho, né? Olhe a Cachoeira. Poderia for na divisa ali, São Paulo e René, vós. Só para subir a divisa. Legal. Fica uma meia hora, quatro minutos e tá lá. Fica subida, né? Uhum. Aqui vai para onde? Vai embora ou vai para onde? Não, aqui vai para o sentido Rio. Olha pra trás, eu ainda não preciso viajar na cidade, mas dali é capaz que dê, na cidade inteira Campos novos Olha a minha cidade, como é que é? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tem um condomínio saindo aqui em cima, que é esse bloco, ó Pera, tem até a mula guarda e ri aqui, ó Vamos lá, gargue, 12 minutos Olha como é que é a estradinha, bonitinha, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí Que coisa que eu tôamesada? Eu já vim aqui a pochada, né? Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá É um lugar aqui de encostamento É Deixa esse carro pra sair, aqui não tem encostamento se não tivesse, tem um carro pra aí, meu Deixa eu dar certo aqui É porque tem inverno mesmo que eu fiquei com um gol cheio de serração aqui Entendeu? Isso aí Isso que é tudo fechado Você já veio pra cá? Já De moto, né? Ah, as varas indo pescar Aqui vai pra onde? Vai pra Rio O Rio? Só que não vai lá não, vai até um pouquinho pra frente da cachoeira que tem ali na beira Da rodovia Ah Mas que medo Não tem medo não, eu tô falando por causa do... Por causa do dinheiro da compra, isso aí, por causa do dinheiro do Rio O que é essa? Isso aí mesmo, dá certo Só sei mostrar Não sei mostrar Não sei mostrar Não sei mostrar É, é alguma coisa, hein? Parece. Você vê aquela... A gente fala que vai pra Minas, né? É. Igualzinho, né? Aqui vai pra o Rio. Cai mais, diz exatamente, em Angra dos Reis, Paraty. Paraty é hoje com o Jair, ó. O Joaquim vem trabalhar pra cá? É, mas é bem pra lá, vai pra frente, né? Só que eu não vou chegar lá na cidade, não. Vou ficar cagado. Olha lá a torre lá em cima, ó. Nossas casinhas lá em cima. O queimado lá não capta muito, né? Vou fazer o seguinte, né? Vai ter na divisa lá de São Paulo e Rio, aí... Depois lá, né, vem e para na cachoeira, é melhor pra nós. Porque a entrada da cachoeira ali é na beira da rodovia. Só que é ruim, porque daí do asfalto tem um baita dente, sabe? Degrau assim. Porque o asfalto vai desgastando, né? Aí fica de baita dente. Então, pra você entrar daqui pra lá, fica ruim. Acho que de lá pra cá é mais fácil. Ó, aqui a Serra, que foi vindo. Aqui para muita gente, aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá agora. É o trenzinho, né? Ah, é o trenzinho. É o trenzinho lá. Vou lá filmar ele. Hã? Vou lá filmar ele. Preparar ali? Não, não é pra você filmar o trenzinho. Aqui pode parar, né? Ah, ó. Desce aqui pra ele, né? É, mas tem que ver isso aqui, não tem? Só tira a chave aqui. Coisa rara. Pô, deixa eu ver. Pô, deixa eu ver. Legal, né? Extração Dom Pedro. Aí dentro é lanche. Salamos, queijos, artesanais, linguiças. Bem antigo mesmo. Várias pessoas tiram foto dele aqui. Aqui é. Aqui é. Um grelhinho logo abaixo aí. No lado do lado. Falou então, pessoal. Encerrando esse vídeo aqui. A rodovia lá pra baixo. Bem aqui a rodovia. Vê. Cripe. 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 Obrigado.